Música Oi pessoal, Vida Nordestina Oficial, trazendo esse conteúdo diferenciado aqui da Feira Livre da nossa cidade de Arapira Calagoso Vamos começar com essas delícias aqui, para você que gosta de biscoito, parte de queijo, você vai encontrar aqui com a banca da nossa amiga Tudo bem? Eita, coisa boa! Depois de feriadão, né isso? Vamos recomeçar de novo, com fé em Deus, graças a Deus Vamos passar aí o ano novo, passo na paz Eita, que bem, só agradecer a Deus, né isso? É bom demais, só gratidão, aí você falou tudo, viu? Aí aqui hoje tem bastante opções, né isso, para o pessoal, da parte de queijo, dá para se ver aqui demais Eita, que delícia, viu? O queijo, desse aqui está de quanto quilo? Está de 36 De 36, esse aqui é a raspa que se fala, né isso? Esse aqui é de quanto? Mesmo preço Mesmo preço também, é isso? Tem o de qual, olha aqui, esse aqui está de quanto? Está de 30 Eita, cada delícia, tem aquele bolozinho também, para você que gosta de um bolo, né isso? Uma delícia, está de quanto quilo desse? Está de 12 Está de 12, pessoal, está vendo? E a parte do biscoito aqui tem bastante opções para você que quer, né isso? Isso é bacana, viu? Desde a 7K, é brasileiro, bastante opções, tem uns doces, salgadinho, né isso? Que coisa boa, que benção A amiga está sempre aqui nessa feira, né? É toda segunda-feira, no caso, né isso? Mas como foi o feriadão, hoje foi minha terça-feira, graças a Deus, mas olha aí, quantas delícias Vamos dar uma focada aqui para vocês Pega aqui um pouco Bacana demais O nome da amiga? É Rita Rita, olha aí, você que vem aqui na feira, procura a nossa amiga Rita Que você vai encontrar bastante delícia, não vai? Eita, aquela manteigazinha da hora, viu? Eita, essa para passar naquele pãozinho, hein? Está uma delícia Muito obrigado, amiga Rita, tudo de boa, Deus abençoe, viu? Amém É desse jeito, pessoal, olha aí, que coisa boa, viu? Vamos dando sequência aqui ao nosso vídeo, mostrando um pouco dessa feira para vocês Livre aqui, logo ali na frente, está o Mercado Público Onde também tem bastante opções lá dentro, viu? É, vamos que vamos E aqui tem mais delícias, você encontra também, viu? Olha aí, que coisa boa, viu? Até aquele bolozinho, o pé de moleque, você vai encontrar com a boca do amigo aqui Bastante opções E aí, bacana? Eita, esse aqui é bom, não é isso, meu amigo? Rapaz, olha aí, você que gosta de delícias Vai encontrar também bolo, doce, não é isso? Eita, que coisa boa Isso é bacana, viu? Tem um biscoitinhozinho também O pézinho de moleque, está de quanto, meu querido? Eita, rapaz, olha aí, está vendo quantas opções? Tem uma casadazinha também, não tem? Eita, que coisa boa Está a partir de quanto o bolo da Barranha Branca? Outro custa R$14,00 o quilo O quilo Tem aqui os doces também, né? A partir de quanto? Quebra-queixozinho R$2,00 o pedaço, olha aí Tem que ter a castanhazinha, não é isso, rapaz? Castanhazinha, R$10,00 Olha aí, que coisa boa Esse aqui, meu querido, é mel, é isso? Esse é mel da abelha-orota Eita, olha aí, o melzinho original Está de quanto a garrafinha dessa? Puxa R$10,00 e essa é de R$20,00 Olha aí, tem de R$10,00 e R$20,00, viu? Isso é bacana Meu amigão, tudo de bom, viu? E já tem aquela manteigazinha boinha na hora, não é isso? Isso é bacana, viu? Tudo de bom, valeu Vamos que vamos Para você que gosta de um docinho caseiro Olha que coisa boa Que delícia você vai encontrar aqui com a banca da amiga É bastante opções Eita, tudo bom, né, Maria? Como é que está? Na paz? Graças a Deus Eita, que coisa boa E essa gente, eu seria que gosta Está de quanto? A partir de quanto? Esse aqui menorzinho? De R$3,00 R$3,00 E tem o maior também Para quem gosta demais, né? Para a família Essa aí é R$25,00 e R$4,00 e R$30,00 Olha aí, que coisa boa Vai encontrar boa Esse aqui é de R$10,00 Esse aqui, não é isso? Tem de R$10,00, de R$20,00, não é isso? Eita, rapaz, que coisa boa, hein? Quem me dá o que eu fizer aqui Eita Ah, aí está certo, aí, mano Pô, se desse jeito até eu ia dizer Oxe, também eu quero um Mas, olha, está bonito, viu? É bom que como um docinho Toma uma aguinha, não é isso, meu querido? A água é boa Oxe, sempre faz bem É isso nesse calorzão que a gente está, graças a Deus Tudo de bom, viu? Valeu Tudo de bom, namorado Obrigado, viu? É desse jeito É verdade Amém, meu amigo Muito obrigado, viu? É verdade, o senhor falou tudo Deus abençoe, viu? Estamos juntos É desse jeito Gente boa, pessoal aqui Olha, a feira ali já fica A parte das carnes, não é isso? É desse jeito, pessoal Aqui na feira livre de Arapira Calagô Você vai encontrar bastante opções Tem a parte aqui das roupas Dos utensílios Aqui você vai encontrar bastante coisa A gente vai mostrando um pouquinho pra vocês Vida nordestina oficial É desse jeito A parte aqui dos calçados Tem de tudo aqui que você encontra Beleza, meu querido? Olha aí Quantas opções você vai encontrar aqui, viu? De calçado e sandália Tem... Pra quem gosta de calçado de couro Também vai encontrar aqui também Olha aí, fama Olha aí, pessoal De sapatos, calçados E aí, gente? Bota tudo na paz Primeira, não é isso? Aqui vai encontrar boa variedade Não vai? De sandália, de sapato Tem aqui dessas de couro também Tá de a partir de quanto Essas aqui, amigo? Tá de 60 reais 60 reais É bom pra quem gosta de sandália couro, não é isso? Olha aí, ó Bastante modelo Tem sandália normal ali também Essas aqui estão a partir de quanto, amigão? 70 reais 70 reais É original, não é isso? Olha aí, que coisa boa Aqui na feira ali vai encontrar bastante opção, não é isso? Bacana Tamo junto, viu? É desse jeito Tem parte das roupas aqui também, olha aí Beleza, meu querido? Na paz Eita, coisa boa Essa parte das roupas, olha aí Bastante roupas Aqui é o canal Vida Nordeste Inoficial Trazendo um pouco da cultura É, uma feira que livro pro pessoal que gosta É, olha aí Feriadozão, né? Ano Novo, graças a Deus A feira era ontem, mas mudou pra hoje É verdade Tá bom demais, não é, tá? Olha aí a parte das redes Amém Tudo de bom, viu? Vamos que feira Eita, assiste Olha aí, família Tamo aqui com a nossa amiga Que acompanha também O outro canal da gente Família Angelóficial Lá na feira de carro, não é isso? Isso Que coisa boa Agradeço de coração, viu? É, quinta, dia de segunda A gente tá lá no feirão Trazendo conteúdo, viu? Muito obrigado Tudo de bom Deus abençoe Já fica atualizado, não é isso? Fica por dentro dos vídeos Essa semana tá mais devagar Porque é Ano Novo, não é isso? Mas quando der uma brecha A gente tá lá buscando conteúdo novo, viu? Tudo de bom Muito obrigado Deus abençoe, viu? Amém Amém É desse jeito, pessoal É bastante opções E a gente vai mostrando um pouco da feira aqui pra vocês Acompanhar aqui o trabalho Peças de roupa você encontra aqui Forro de camas Olha aí Rede Você vai encontrar aqui Rede bonita Tudo bom, né, Ana Maria? Como é que a senhora tá? Tá boinha, graças a Deus Quanto custa uma rede bonita dessa? Eita, rapaz Mas tem essa aqui Cabe pra uma família toda, não cabe? É grandona Isso Essa aqui aguenta peso e grande Olha aí Rapaz Que coisa boa, viu? Tá vendo? Tá querendo rede Vai encontrar aqui Com a nossa amiga Na feira livre, não é isso? Tudo de bom, viu? Obrigado Dona Cida Olha aí Dona Cida aqui no feirão Na feira aqui de Livre da rua, não é isso? Do Centro de Arapiraca Tudo de bom, viu? Dona Cida É desse jeito Nada Boa tarde E aí, bom dia de outubro Tudo na paz, meu querido Guerreiro Tamo junto Obrigado, meu amigo Pra você também Tamo junto Deus abençoe Ali tem a parte das carnes Que a gente Aprenda mais A gente vai dar aquela sequência É bastante opção Pra você que quer utensílios de roupas De vários tipos de coisas Vamos aqui de cama De casa você vai encontrar A parte daqui De vassoura Chamei com um amigão Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu amigo? Tudo na paz Graças a Deus Depois de feriadão Começa a rotina, não é isso? É verdade Graças a Deus Olha aí, tem vassoura aqui Tá de quanto, meu amigo? Vassoura, meião, meião Eita Vassoura tá barato demais É de quatro reais a vassoura Olha aí, quatro reais Você que quer, Dona Maria? Uma vassourazinha ali Que coisa boa de palha Olha, avental Tem avental também Chapéu Chapéu, que coisa boa Tá vendo? Tá vendo que coisa boa Vai encontrar de tudo, não vai? Tudo na promoção aqui Eita, rapaz Tudo na promoção ainda Pode aparecer que nós Tem o preço Nós temos desconto ainda Isso, é bacana, viu? Tá bom, é desse jeito Tem a promoção Ainda tem um desconto, viu? Isso é bom Meu amigo, tudo de bom, viu? Tamo junto É desse jeito Bastante opções Tem um pessoal aqui Gente boa, família Aqui na feira E você vai encontrar Bastante opções, viu? Vai até lá na frente Essa feira é enorme Tem vários departamentos, viu? E pra você que gosta Das carnes Vai encontrar Bastante opções aqui Olha aí Coisa boa Você gosta de uma carnezinha Tem já um amigão ali Tudo bom, parceiro? Na paz Primeiro de margem É isso, graças a Deus E hoje, meu amigão Tem a partir de quanto aqui A carne do quilo? A duna tá de 25 25, meu querido Olha aí Tem bastante opção, não tem? Tamo junto, viu? É assim, pessoal Olha aí Beleza Bastante opções aqui Vou dar uma mostra pra vocês Aqui já fica aqui do lado Do mercado público Do lado dele também Tá cheio É bastante opções A gente tá mostrando Só um pouquinho Pra vocês acompanharem Um pouco dessa feira Aqui da nossa cidade Dia de segunda-feira, né? Dia primeirão Ano novo Aí mudou pra hoje Na terça-feira Essa feira é bastante Travimentada Tá um pouco mais lenta Mas Olha aí, pessoal É bastante opções De carne, você vai encontrar De carne doido De porco De galé É bastante opções, viu? Vou mostrar um pouco Aqui pra vocês Beleza? Tem quantas opções Hoje tem bastante opções De carne, não tem, meu amigo? Primeira, né? Primeira, né? Feira ia ser ontem Mas o feriadão Mudou pra terça, né? É isso aí É do amigão aqui, é? Olha aí Quantas opções A minha amiga aqui Tá a partir de quanto? A carne do quilo? De 25 e de 23 Olha aí De 23 pra 100, né? É isso? É Bastante opções É uma banca do amigo aqui Vem na feira Vem conferir Tudo de bom, meu amigo? Valeu, obrigado É isso aí Amém, meu amigo Bastante opções Vou dar uma mostra aqui Pra vocês também Entrar por aqui Carne com força Pra você que gosta Vai encontrar Por vocês aqui É desse jeito, pessoal Essa parte fica Carne de boi aqui Isso aqui? E aí, meu parceiro Tudo na paz Primeira de maio É isso aí Bastante opções É desse jeito Tamo junto, meu querido Valeu Vamos que vamos Muitas opções Pra você aqui escolher Da carne do seu agrado Todo preço Você vai encontrar Com os amigos Aqui com o pessoal É bastante opções E aí, bacana Tudo na paz Primeira de maio É do amigão aqui Olha aí Quantas opções de carne Tá a partir de quanto Meu querido Quilo? 18 reais Olha aí A partir de 18 Já encontra Tá vendo? Pra você que quer fazer Aquela carnezinha grisada Um bifezinho Vai encontrar com o amigão Aqui, não é isso? Meu querido Tamo junto, viu? Tudo de bom Valeu É desse jeito, pessoal Mostrando aqui um pouco Pra vocês de a feira Feira livre Vida na Odestina Oficial Deixando você aqui Atualizado um pouco Pra você que gosta Vai encontrar Bastante opções Pra você que gosta De um peixinho De um caralho Vai encontrar com os amigos Aqui, tudo bom, meu parceiro? Beleza Olha aí Do menor ao maior Você vai encontrar aqui Bastante opções Na paz Tá de quanto? Bacana o quilo Tudo na paz Primeira de maio Eita, rapaz A partir de 14 Já encontra Tá vendo? Você que gosta De um peixinho Cozido ou frito Olha aí Vai encontrar aqui Bastante opções Nessa feira aqui Do lado do Mercado Público Dos amigos É desse jeito Tudo de bom, viu? Bacana Boa sorte Dá um giro aqui Pra vocês acompanharem Logo ali na frente Já parte do Mercado A gente vai dar uma olhadinha lá Aquele lá tá em reforma Tá fazendo só Essa parte de cá É desse jeito Vê bastante opções Vai encontrar aqui De caralho Olha aí o tamanho Eita, coisa boa De tudo um pouco Você vai encontrar Aqui nessa feira, viu? É bastante opções Pra você que gosta Beleza? Vai encontrar Bastante opções Só você vindo aqui Com a banca dos amigos Vai encontrar Essas opções Muito mais Olha pra você Gosta dessas Tipo de aqui Vai encontrar Bastante opções Nossa, aqui eu sei que Vou mostrar um pouco Pra vocês Vida nordestina oficial Não é inscrito Já se inscreva Ative o sininho Olha a gente Tá buscando um pouco Da nossa cultura Do nosso nordeste Você que gosta Do peixinho Salgado Olha aí Tem a curvina Tudo na paz Beleza, meu querido Tem a curvina Olha aí Tem a fiabinha É bastante opções Você que gosta de camarão Olha aí Quantas opções de camarão Você vai encontrar Tudo na paz, bacana? Bom demais É isso Primeira Meu amigão Pra quem gosta De um camarãozinho 25 Olha aí Você que gosta De um camarãozinho Vai ter 25 aqui O salgadozinho Tem a curvina também É isso, bacana Dá de quanto quilo? 16 16 Você que gosta Vai encontrar Bastante opções Tudo de bom, meu querido Tamo junto É desse jeito Parte aqui das frutas Onde você vai encontrar Bastante opções Essa feira é grande Aqui da Arapiraca Vida da cidade É bastante opções Vida nordestina oficial Mostrando o troco da cultura Agradeço a todos aí Que estão fazendo parte aí Da vida nordestina oficial Deus abençoe grandemente, viu? A gente sempre tá colocando aí O forrozão aqui Da nossa cultura E outras Utilidades também Pra você que gosta Daqui do nosso nordeste É bastante opções Você vai encontrar As feiras livres aqui A gente vai trazendo Um pouco aqui Do nosso nordeste Olha, a palma da banana É bastante opções, viu? Olha, é Um pouco É bacana, viu? Vamos vir aqui pra vocês Tudo certinho Acompanhar Olha aí Quantas opções Aqui na feira Depois de feriadão Tá começando lenta as coisas Pegar na rotina de novo Firme É desse jeito, pessoal Frutas, verduras, carnes Você vai encontrar Bastante opções Aqui nessa feira Bem do lado Do mercado público também Pra quem conhece Quem não conhece Fica logo do lado Do mercado público Da nossa cidade Onde também Lá dentro tem Bastante opções Chegando aqui Fica bem do ladinho E é desse jeito, viu? Olha aí Na banca do amigo Aqui você já vai encontrar Uma goiabazinha Pra você que gosta De fazer aquele suco Tem a manga também Tem a parte da melancia Eita Quanta coisa boa Tá vendo? Você vai encontrar Bastante opções E aí bacana Tudo na paz Maravilha Tem bastante variedade Não tem, meu querido? Tem, tem Uma melancia dessa, meu querido Pra o cara chupar nesse verãozão Tá de quanto, hein? Dez reais Rapaz, de reais Dez Eita coisa boa Tá vendo? Tem de cinco também Cinco reais Rapaz Só o ouro Tá só o ouro, viu? O preço tá bacana, viu? Tamo junto Gostei, meu querido E aí tem ela aberta também Se quiser, não é isso? Tá vendo? Olha aí Tem a banda grande Tem a fatia A goiaba Tá de quanto? Cinco reais Cinco reais, rapaz Olha aí, ó É que dá pra fazer bastante suco Não dá, meu querido? Rapaz Que coisa boa A manga tá de quanto, meu querido? Cinco reais Cinco também Rapaz Olha aí Que coisa boa, viu? Isso é bacana Tá melancinha Tá de dez É desse jeito Vindo aqui na feira ali Vai encontrar um amigão, não é isso? Tamo junto, meu querido Valeu É desse jeito Chama Bom dia Beleza, meu querido Tamo junto Bastante opções Você vai encontrar aqui Tem os amigos Gente boa Que a gente tá sempre compartilhando Parte da verdura aqui Olha aí Quantas opções Feira livre aqui Da nossa cidade Arapiracalagoa É bastante opções Aí Pra você que tá querendo Encher a sua casa aí Coisa boa Você vai encontrar aqui, viu? É bastante Opções Ali onde o pessoal fica pra Também com os caminhões Pra descarregar ali As mercadorias Pra o pessoal Muitas opções Bacana você encontrar Uva, encontre ano A batatazinha É bacana, viu? Pra você que gosta Do milhinhozinho Cozido ou assado Tem um amigão aqui Que vai encontrar Com baixenta opções Vai, meu querido? Eita, quanto milho Tá de quanto, meu querido? O milho é doze por dez A mão é trinta e cinco Olha aí Leva de cascada E leva na paia, viu? Rapaz, vai escolher ainda Vai fazer bolo Fazer angústio Olha aí Vamos lá, desenrolado Esse aqui é Esse aqui é desenrolado Vindo aqui na feira Vai encontrar o amigão, não vai? Vai sim O milhozão grandão Todos os dias Na pressa do abacaxi Eita, rapaz Bem de ossinho Olha aí que coisa boa Se você gostar do milhozinho Vai encontrar o amigo aqui Gente boa Tudo de bom, viu, meu querido? Valeu, meu amigo É desse jeito, viu? Valeu Aqui já é dentro Do mercado público Também que fica do lado da feira Esse mercado público É grande, é enorme Só que esse lado aqui Tá todo em reforma Não tá funcionando O pessoal trouxe tá aqui fora Mas aqui dentro ainda tem esse outro lado Onde você vai encontrar Coisas, bastante coisa gostou Vai encontrar queijo, chá Várias partes do lado Não sei quanto A gente vai dar aqui Só mostrar um pouco Pra vocês acompanharem Esse lado aqui Tem bastante opções de amém Tem os corredores aqui Pegar mais aqui na frente Pra gente dar uma mostra pra vocês Olha aí Bastante opções Tem bolo, queijo Você vai encontrar aqui, viu? Mercado público aqui em Arapira Calagoas Tem os corredores aqui Descendo Que vai encontrar bastante modelos de coisa também É bacana, viu? Muitas opções Tem parque e lanche Esse lado, como eu falei Já tá em reforma Não tá funcionando Acho que tá reformando Mas aqui você que gosta de um charquezinho Vai encontrar bastante opções Tudo bom, meu amigo? Na paz Bacana demais É desse jeito, né? Tem a parte do lanchezinho aqui Pra você que quer fazer o seu lanche Vai encontrar essas opções aqui, viu? Tudo na paz, meu querido? Faz um lanchezinho aí Bacana, é isso? Tudo Pra você também Tudo de bom, viu? Valeu É desse jeito Olha aí quantas opções Aqui na frente Tem a parte aqui também Feijão, farinha Dos alimentos Olha aí Quantas opções É, deixa eu ligar pra ela Você vai encontrar aqui, viu? Tem umas bancas aqui dos amigos Olha aí Chegando aqui Você vai encontrar Tem bastante opções Aquele feijãozinho Que você gosta na hora Olha aí Quantas opções Você vai encontrar aqui, viu? Feijão, farinha Isso é bacana, viu? É desse jeito Agradeço a todos aí Que ficaram no vídeo Comentaram Dê o like Isso ajuda bastante A gente trazer mais conteúdo Você quer um conteúdo diferente Comenta aí no vídeo Pra gente trazer Aqui a vida nós Deixando oficial De tudo um pouco A gente vai estar colocando aqui Pra vocês Ficar acompanhando aqui A nossa cultura Agradeço sempre e sempre A todos, viu? Deus abençoe grandemente É desse jeito Chama Tá vendo? Obrigado.